Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Porque eu tenho uma notícia não muito boa pra vocês, tá? Essa notícia tem a ver com a Symetra Pra você que não sabe, a gente teve uma atualização no servidor de testes do Overwatch recentemente E nesse PTR chegou a nova Symetra com o rework completo que ela teve nas habilidades Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso Eu não vou repetir tudo, tá galera? Além disso, nesse patch também entrou um sistema de recomendação Onde você pode recomendar pessoas que jogaram com você Por exemplo, o cara jogou bem Você pode ir lá e dizer que o cara é um bom jogador Aí todo mundo vai ficar sabendo E fiquei sabendo também que esse sistema vai ter recompensas Então tem bastante coisa pra chegar no PTR Mas, desde aquele patch, né? Aqui nos comentários, principalmente do canal Eu vi vocês perguntando E nos vídeos recentes também Vocês perguntam muito sobre quando que essa Symetra vai chegar, né? Quando que ela vai chegar no servidor oficial Bom, eu tenho uma notícia meio ruim pra vocês Porque o Jeff Kaplan foi no fórum oficial e respondeu um jogador Que perguntou exatamente isso Esse jogador perguntou, né? Pro Jeff se a Symetra ia chegar nesse patch agora De terça-feira, né? Que passou agora Ou se ela chegaria só semana que vem E o Jeff Kaplan respondeu o seguinte Ele disse que ainda eles estão trabalhando em alguns problemas do PTR Eles têm correções de bugs pra fazer Até no sistema de recomendação, né? Que não tá totalmente completo ainda E também eles têm que modificar a Symetra ainda algumas coisas Então eles não estão prontos ainda pra botar esse patch no servidor oficial Ele agradece o entusiasmo E eles também estão empolgados Pra trazer a Symetra pro servidor oficial O quanto antes Então por essa mensagem aqui A gente já percebe que a Symetra vai demorar um pouco ainda pra chegar Eu diria que ela não chega nem semana que vem Porque pelo que ele disse ali Eles precisam fazer alterações ainda no sistema de recomendação E também na Symetra Então possivelmente Eles vão ainda mexer Dar buffs ou nerfs nela Eu acredito que nerfs, tá? Eu não acredito que eles vão dar um buff nela Pra testar, mas Então eles devem modificar alguma coisa ainda Colocar no PTR ainda pra teste E depois do feedback Vão colocar no servidor oficial Com a Mercy foi a mesma coisa Eu lembro que eles Modificaram ela no PTR várias vezes Acho que duas ou três vezes Antes de chegar no servidor oficial Então eu acredito que vai demorar ainda bastante tempo Talvez aí três, quatro semanas Pra chegar a nova Symetra Eu diria Então isso aqui é uma notícia ruim Até pra gente aqui Que joga com a Symetra Faz o quadro Vizcar A gente tava querendo muito fazer um Vizcar novo Com essa nova Symetra E também pra galera que Tá comentando aí Perguntando quando chega Notícia ruim pra vocês, ok? Lembrando galera Que a gente tem agora um novo site Onde a gente posta notícias Pra vocês Então se você quiser ver a notícia lá no site também Você pode ver tanto no site Como em vídeo Você decide, ok? O link do site tá na descrição Ou você pode acessar www.portalcentral.info Ok? Galera, eu tô indo nessa então Se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Deixar o like E até mais Fui! E aí E aí